Nós estamos no Fórum Eleitoral de Santa Inês para falar ainda sobre eleições. Nós vamos falar sobre as pessoas que não votaram, nem justificaram no primeiro e segundo turno, sobre os prazos que essas pessoas têm para procurar a justiça eleitoral e não ser multada, além de outras consequências. Eu vou falar com o Francisco Júnior, que é analista do Judiciário, e ele vai dar os maiores detalhes sobre essa situação. Júnior, quem não votou no primeiro turno, quem não votou no segundo turno, por qualquer motivo que seja, e não justificou, qual o prazo que essas pessoas têm para procurar a justiça eleitoral? O prazo para justificar a ausência às urnas é de até 60 dias após a eleição. Consequências para quem não fizer isso? Quem não fizer essa justificativa não vai poder fazer qualquer ato que exija estar em dia com a justiça eleitoral. Não vai poder tirar CPF, não vai poder tirar passaporte, não vai poder se inscrever em instituições de ensino públicas, também não vai poder prestar concurso público, não vai poder assumir o cargo, se por acaso passar no concurso. Não faz nada que exija a quitação eleitoral. Consequência maior ainda para quem é funcionário público, né? Então, a indicação é que procure o quanto antes. Quando a justiça eleitoral vai estar à disposição para que essas pessoas venham regularizar a sua situação? A justiça eleitoral funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Nesse momento, qual a avaliação que se faz da eleição? A eleição tranquila aqui em Santa Inês, nos demais municípios, e nesse momento vocês estão fazendo um trabalho interno, um trabalho de arquivamento de documentos? A eleição foi tranquila, tanto em primeiro quanto em segundo turno, e agora nosso trabalho é, essencialmente, organizar documentos da eleição e receber os eleitores que tiverem dúvidas sobre o processo eleitoral. A cartória eleitoral já está funcionando normalmente, ou só a partir do dia 8 tem um prazo, ou já está funcionando? Estamos funcionando normalmente. Agora, a partir do dia 8, vai voltar a ser emitida a certidão de quitação eleitoral e vão voltar a ser feitas as operações do cadastro eleitoral, que é o alistamento eleitoral, tirar o título pela primeira vez, transferir o título eleitoral e outros. Então, a partir do dia 8, quem precisar fazer qualquer dessas operações, já pode vir aqui ao cartório eleitoral e realizar essas operações. Só uma ressalva os municípios de Santa Inês e também de Bela Vista, Tufilândia e Garapé do Meio, é isso? Isso, exatamente. Esses municípios são atendidos pelo Fórum Eleitoral de Santa Inês.